Olá pessoal, Léo Pereira, vou apresentar um robô que me enviaram hoje que é o Titan Sculper. Ele tem o MyFxBook bem interessante, ele está com o rebaixamento de 19.8, 14.22 ao mês. Vou descer aqui para ver. Tá aí, então... Fevereiro 32.26, janeiro 16.2... Dezembro negativo, 8.14, dezembro foi um ano, não foi muito bom mesmo não, ou melhor, não foi um mês muito bom. Pois teve novembro, outubro e alguns meses aqui ele teve 1.26, 2.15, 8.35, junho teve 79.99... Pessoal, eu fico impressionado com as pessoas que não operam no Forex. Eu não sei se a pessoa ou ela não opera no Forex, ou ela é um pouco iludida com isso, ou ela é muito boa. Tem pessoas que me mandam e-mail querendo um robô que dê 100%, ou no mínimo 80%. Não tem lógico isso não. Eu já vi, eu já vi o sujeito lá na arbitragem lá conseguir 10.000%, já vi. Mas daqui a pouco ele é bloqueado para o corretor e pronto. De forma legal, é muito difícil. Ah Léo, mas esse 79% é pessoal, eu digo constantemente, olha... Tá vendo? Negativo, negativo... Agora as pessoas... Que mundo que é esse? Que o sujeito quer ganhar 80%, 100% sem investimento, né? Vai entender... Não sei lá... Se fizeram um curso com alguém... Falaram que isso é muito simples e fácil... Mas não dá para entender não, né? Tem muita gente que fica operando opções binárias lá... Aí depois muda para o Forex e acha que vai ganhar 80% do... Do dinheiro investido. Então, tá aí... Isso, não é fácil lucrar no Forex. Você tem bons robôs, mas mesmo assim... Tem que ter muita paciência. Então tá aí... O Titã Scalper... Até a próxima... Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.